Aqui é o final do morro, já mais a pique, força mais um pouco, super legal. O colete no fashion é ótimo, se tem a natureza, se eu curtir a natureza, tem um show, ó, maravilha, o bobinho tá aqui comigo, sempre com a amiga dele, fazendo o oco, ele me fecha, lá bobinho, eles gostam de passear, aqui eu viro, que é o final do morro, vendo, aqui eu viro, retorno aqui, retorno aqui, retorno aqui, que vai descida, vendo, ó, descida, show demais, ó, oco o colete no fashion, isso, maravilha, você curtir a natureza, manter seu corpo em dias, show muito legal, muito obrigado a todos vocês, que curtiram os vídeos, o colete no fashion é show, muito obrigado, até o próximo vídeo aqui, thanks so much for coming.